Como é que você queria explicar aí o negócio? Sim, cabrinho de cachorrão, não vai ser que tem vontade de ser que ele é safadão. Não, eu queria ser filho safadão, ou senão o irmão. Porque ele não queria não, a medida dele não, eu queria ser filho dele, porque pegava tudo de graça. Não quer não? O que você faz aí, né? Mas essa agitada de cachorrão, ele tem razão. Como é, cachorrão? O perfeito, o vice, o perfeito, o problema que tem no mundo é o vice. O perfeito não é não, o perfeito sem vergonha, o vice dele tá me arriscando quase menos tanto. Ninguém tem nada com o vice. É verdade, é verdade mesmo. É verdade, cabrinho. Você tá a fé. Olha aí, galera. Bodinha tá visitando aqui a pista de vaquejada. Ficou, foi feita, viu, Júnior? Bem feita. Esse ano, o vaqueiro vem aqui correr, viu? Do dia 4 ao dia 7 de novembro. Tá chegando aí um caminhão aí carregado de tijolo pras baias. A da cerâmica sedã. Cerâmica sedã. Vamos botar aí. A pista aqui ficou bonita de verdade, viu? Chegando os tijolos aí da cerâmica sedã. Show! Olha aí, galera. Liguei pro homem aqui. O homem tava na rua. Aí, como foi? Aí, eu disse, rapaz, vem ensinar aqui o Caminhos Cabra, foi? No meio de um cu. Olha aí, molezinha. Carregado de tijolo. O bom... O bom... O bom... O bom se eu lhe contar, você não sabe. Nós passamos lá em frente ao ponto e ele disse... Ah, eu com cinco mil na conta agora, que eu queria deixar dois e meio aqui. Que foi, mano? Aí ele pensando, Bodinho, dizendo... Ei, macho, quem é que vai descarregar o caminhão? Diga, não se preocupe. Não, venha. Venha guiar o caminhão. É ele mesmo. Galera aí, ó. Chegou. Porra, o mesmo? É ele mesmo. Vai lá, vai lá, quer que eu peguei? Vai te traga na dança. Calma, foi. Aqui, meu filho. Dentro do lado, seis, seis. Tá com mais de cinco anos, galera, que eu não... Não vou nem te junto. Não, pra terra não é por cima, não. Mais de cinco anos. Agora, galera, um assunto sério aqui pra vocês. Tem um cara aí se passando pelo empresário da gente. Vendendo shows. Já recebeu até alguns valores aí. E eu queria dizer pra vocês, pra tomar cuidado, que só quem representa a agenda da gente é o Clóvis, da Clóvancas. É o único cara que pode receber dinheiro da banda na conta dele. Se outro cara quiser vender show pra vocês e falar e botar dinheiro na conta dele, vocês têm que entrar em contato com o Clóvis. Porque só quem tem direito de receber o dinheiro da banda é ele. Então, fique todo mundo esperto aí. Tem o Batson, que vende show da gente também. Tem o Alex Produções. Mas depois que eles vendem o show, tudo passa pelo Clóvis, entendeu? Então, pra vocês aí ficarem em alerta. Não vão cair em golpe aí, não, tá bom? Só quem tem a exclusividade aí é o Clóvis. De receber dinheiro em conta e vender. Olha aí, galera, como é que tá o tempo. Deu uma chuvinha essa noite aqui. Deu uma chuvinha. E vem mais chuva ali. Como é que tá o tempo? Se Deus quiser, é mais tarde que cai mais água. Quando você lembra, é mais tarde que cai mais água. Quando você lembra, é menos carinho dos meus. Eu sei que vai, chora. Vai, me telefona. Se espera na praia, socorreu seu coração. E bateu. Eu sei que vem chorar em minha porta A distância do meu Você vem curar o meu amor de porta Já é, é, perdeu Eu já me acostumei a viver a... Cadê? Foi você que ganhou? Quem foi que deu essa bicicleta, você? Eu não fui Quem? Foi um cara que mandou pra você com o meu nome do cabra, eu esqueci, ó Você sabe pedir o nome do rapaz? Olha aí, então ganhou um presente, macho Ei, você achou bom o presente? Tá feliz? Você tá feliz com o presente? Ei, tá feliz? E aí, piguinho? Tá chovendo a bicicleta aí, deitou? Faltando uma pra você agora, né? Vamos ajeitar agora pra comprar uma pra você, beleza? A sua é maior, né? É, Felipe Ah, sim Negado, eu disse que ia chover, olha aí, ó Falei pra vocês que vinha chuva Olha aí que coisa mais linda aí, ó Show E aí, galera, comprei esse bezerrinho agora Quero fazer um tourinho aqui Eu tenho... Tem muito bezerro bom aqui na fazenda hoje É o gi leiteiro, né? Tem uma bezerrada boa de verdade Mas eu sempre gostei do, 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 chuite O meu avô chamava de chuite Muita gente chama de chuite Mas é o par do suíço Esse aqui é puro, com documento E agora eu tô tacando ração no bichinho, ó E se Deus quiser, eu vou deixar ele bem gordinho Vou fazer um reprodutorzinho dele Olha, eu tenho uma bezerrada boa aqui Eu quero dar uma cruzadazinha Vou botar o chuite com o girolando Pra ver o que é que sai Ver o que é que sai Olha aí Coisa linda Coisa fofa Olha aí, pastorzão Pastor Pastor tá grande, gordo, né? Olha o cabelo, né, galera, ó Cabeludo, parece um urso Olha aí Pastor, pastor